A segunda onda do Covid-19 já é uma realidade em Sergipe. Na reunião de hoje do Comitê Científico do Governo do Estado, os números apresentados pela equipe técnica deixaram o governador preocupado com o crescimento do número de casos. Entre as medidas tomadas, o novo decreto vai diminuir a capacidade de bares e restaurantes a partir do próximo final de semana. E o governador não descarta a possibilidade de decretar o fechamento de alguns setores caso a contaminação do novo coronavírus continue em alta. Momento de tensão. Foi assim que o governador Belivaldo Chagas definiu a atual situação da Covid-19 no Estado após a reunião do Comitê Científico nesta terça-feira. Com taxa de transmissão de 1,85 e risco de colapso da rede hospitalar, A primeira medida anunciada foi o aumento de leitos de hospitais regionais, hospital de cirurgia e até mesmo parceria com a rede particular. Essa foi a reunião mais tensa, mais preocupante, em função dos números que foram apresentados, principalmente num trabalho que foi feito pela Universidade Federal de Sergipe, que mostra que a segunda onda é uma realidade e que teremos um pico bem maior do que aconteceu na primeira onda. Nós temos a possibilidade de já no mês de janeiro ver a rede estrangulada, entrando em colapso por conta da quantidade de leitos de UTI. A reunião de portas fechadas, que durou mais de duas horas, também trouxe medidas para bares e restaurantes. Os estabelecimentos, que atualmente funcionam com 75% da capacidade, deverão reduzir para 50% a partir da próxima sexta-feira. Já os eventos só poderão ser realizados com capacidade máxima de 150 pessoas. Tomamos algumas medidas hoje, vamos acompanhar até o final do ano. Essas medidas de redução de espaço em restaurantes e de quantidade de pessoas e eventos, ela vai prevalecer entre os dias 18 de dezembro a 9 de janeiro. Se melhorar, confesso, estou achando muito difícil, a gente volta ao que era. Se não, a gente vai ter que apertar a partir de 9 de janeiro, infelizmente. E teremos que fazer isso em defesa da vida das pessoas, não pode ser diferente. O governo falou em chamamento de prefeituras para reforçar a fiscalização de fim de ano e medidas duras para quem descumprir com as regras do novo decreto. O que eu não posso é correr o risco de ver a rede entrar em colapso. Não está fácil conseguir profissionais médicos para que a gente possa ter de novo a quantidade de leitos que tivemos. Nós chegamos a 209 leitos. As pessoas estão morrendo nas enfermarias, sem dar tempo sequer de chegar na UTI. Não é que não tenha vaga na UTI, não. É que entra em crise e acaba falecendo na própria enfermaria. Então, é preocupante. Devo dizer que estou assustadíssimo, preocupado. E tenho que ter a responsabilidade de tomar medidas. Vai ficar prevalecendo, como está aí, com a alteração de hoje até o dia 9 de janeiro. Mas a partir de 9 de janeiro, se necessário for, vamos começar a fechar tudo de novo para que a gente volte a ter a tranquilidade que a gente tanto sonha. O governador Belivaldo Chagas também falou sobre o cronograma de imunização contra a Covid-19 e do lançamento oficial do plano do Ministério da Saúde nesta quarta-feira. As diretrizes do governo federal deverão ser seguidas na íntegra pelo governo de Sergipe. Nós somos uma população de 2 milhões e 200 mil habitantes. Significa dizer que eu vou ter que ter mais de 4 milhões de doses. Porque você vai vacinar a população por duas vezes. A primeira vacina, 20 dias depois, a segunda. O custo médio da vacina dessa aí está em torno de 10 dólares. Quem vai bancar essa conta? O governo federal, porque é obrigação dele. Está previsto o lançamento oficial para amanhã. Vamos ver o que é que vem de Brasília para que a gente efetivamente possa entrar na logística, na campanha e ver de que forma isso vai acontecer nacionalmente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.